E nesse vídeo eu quero mostrar algumas coisas bem bacanas que o Android consegue fazer e que pouca gente conhece, ou ouviu falar ou sabe para que funciona esse tipo de função. Na descrição eu deixei um link de um vídeo que saiu no canal recentemente mostrando o smartphone que a galera curtiu pra caramba, com 64GB de memória interna, 4GB de RAM, roda qualquer jogo do Play Store e custa aí na faixa de R$ 400, tá muito barato. Dá uma olhada no vídeo mostrando o aparelho. Enfim, vamos lá para os recursos. Primeiro você vai acessar aqui configurações do Android, ou configurar. Bem simples, bem fácil. O primeiro recurso vai estar localizado aqui em segurança. Então você vai procurar pelo menos segurança. Normalmente fica aqui, ó, pessoal e segurança. E aí você vai descer até o final e vai ter aqui a opção fixação de tela. Você vai tocar nessa parte aqui. E aí você tem um recurso muito interessante, ó. Quando essa configuração está ativada, use a fixação de tela para manter a tela atual em exibição até ela ser liberada. Para usar a fixação de tela, verifique se o recurso está ativado, tal, 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 tal. Então você ativa esse recurso aqui. Bloquear dispositivo ao desfixar, desfixar, na verdade, né. E aí o que acontece? Você vai ter a tela totalmente bloqueada. O smartphone, né, o Android não vai sair dessa tela enquanto não colocar a senha. Isso aqui é muito interessante para quem tem filho. Então você quer que o seu filho fique só naquela tela. Por exemplo, só naquele joguinho. Ou só naquele app. Então você trava a tela aqui e aí ele não consegue sair dessa tela para ir para outro aplicativo ou para ir para outra coisa. Então é uma forma de monitorar o uso do smartphone. É bem interessante mesmo. Então quando você está navegando no Android, depois de ativar o recurso, você vem aqui nesse íconezinho, ó. Também tem um íconezinho ali embaixo. E aí ele vai fixar a tela. A pessoa não consegue sair dessa tela. Fica fixada aqui enquanto não colocar assim, ó. Para liberar essa tela, toque no botão voltar e mantenha pressionado. Então, manteve pressionado, aí ele desbloqueia a tela para você. Vamos lá para mais um recurso. Voltando aqui em configurações, você vai em sobre o dispositivo. Vai vir aqui em número da versão. Está aqui embaixo, ó. Vai tocar sete vezes até ativar a opção aqui de desenvolvedor. Tá? Então está aqui a opção. Aí você vai procurar por um modo bem interessante. Ele não é para todo mundo, né? Não é todo mundo que usa isso aqui, mas é interessante. O modo de demonstração, você vai ativar aqui o modo e vai mostrar o modo de demonstração. Se você observar lá em cima, ele vai tirar todos os ícones que estão no momento, do jeito que estão no momento, o horário e tal, e vai colocar esses ícones aqui. São ícones ali padrão do Android. Com a bateria cheia, o sinal cheio, o Wi-Fi cheio ali também e 7PM. Significa que isso aqui é uma tela de demonstração. Isso aqui é interessante para quem é desenvolvedor ou para quem é designer e está trabalhando com aplicativos, layout de aplicativos. Então você precisa tirar um print da tela para mostrar a tela do seu aplicativo. Então você vem aqui e ativa esse modo. E aí tem ali aquela barra de estágio ali padrão do Android. É bem interessante. É para não ficar aquele negócio, sabe? Sem padrão. Num print está 7.22, no outro print está 7.24 e assim vai. Então fica tudo padrão e os ícones também. É muito legal. Outro recurso que o Android possui, mas infelizmente não são todos os Androids que possuem, apenas a partir do Android 7.0, é esse recurso aqui. Você ativa aqui a opção para ver os apps recentes. Segura um aplicativo apertado, arrasta aqui para cima. E aí o que acontece? Fica um aplicativo em cima e você escolhe outro aplicativo para baixo. É a divisão de tela. Então você tem aí dois apps ao mesmo tempo no Android. E aí, por exemplo, você pode deixar passando um vídeo do YouTube em cima. Enquanto isso, você vai navegando aqui no Facebook. Então para quem tem tela grande, isso aqui é perfeito. Mas infelizmente é um recurso que só funciona no Android 7.0 ou superior. No caso que eu estou usando o Android 7.1, Lógico, no Android 8 também vai ter esse recurso. Outro recurso que o Android possui, mas através de um app oficial do próprio Google, um app feito para Android, é esse app aqui, Chrome Remote Desktop. Ele é bem interessante porque com ele você consegue se conectar ao seu computador. Seja ele Mac, Windows e assim vai. Acredito que funcione até com o Linux aqui. Eu nunca vi, nunca testei. Mas enfim, é um processo bem simples. E aí você consegue controlar o seu Windows remotamente pelo seu smartphone Android. No caso aqui, está no exemplo do Windows 7, mas funciona também em outros Windows mais recentes, como o Windows 10. E é muito bacana. Isso aqui é bem interessante mesmo para quando está fora de casa. Ou, sei lá, está dentro de casa mesmo e quer configurar o Android. Desculpa, controlar o seu PC, né? É bem bacana esse app. E por fim, um último app aí, muito legal, que o Google lançou aí recentemente. Na verdade, nem foi lançado, ainda está na versão beta. Esse app aqui que te permite controlar todo o Android somente por voz. Ele é feito aí para quem tem alguma deficiência e tal, mas mesmo que você não tenha, é interessante para testar e ver como funciona. Você pode controlar todo o Android somente usando a sua voz. Você pode ver que cada botão, cada função no Android tem uma numeração ali. Então, é tudo facilitado para a pessoa que não pode ficar tocando na tela, né? Tem alguma deficiência, possa controlar o Android pela mão. É, pela mão. Pela voz. E é realmente um app muito interessante que o Google está desenvolvendo. Então é isso. Esses foram aí os apps, dicas que eu tinha que passar para vocês. Lembrando que o link do vídeo que eu falei no começo está na descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.